Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu estou aqui pra fazer um novo vídeo de comparação. Eu fiz aquele último lá, né, que foi o KFC vs McDonald's. Muitos de vocês falaram que não foi justo, que não foi, tipo assim, comparável, porque são totalmente diferentes. Então hoje nesse vídeo eu vou fazer, tipo assim, refazer, só que agora vai ser Bob's vs McDonald's. Bora ver quem vai ganhar. Os dois tem, tipo assim, promoção do dia, sabe? O baratinho do dia, acho que é 8 reais. Isso mesmo, os dois tem. Então vai ser mais uma comparação justa. E é isso, vamos ao vídeo. Gente, minhas costas no meu corpo, estou todo dolorido de ontem, sério. Aquele pula-pula é muito legal, mas o corpo está em todo. Mas enfim, olha, já estou aqui no Bob's. Ali, ó. Essa foi comi isso do Bob's, sabe? Eu já comi já do McDonald's, do Bung aqui, mas o Bob's não. Estou surpresa. Gente, eu dei usar boné porque me dá de cabeça. Mas eu estou usando boné porque eu quero que meu cabelo cresça mais pra fazer aquela coisa lá no meu cabelo. Não sei se é massagem, relaxamento, coisa assim. Algo assim. Tipo, eu nem sabia que dava massagem no cabelo. Não, no meu cabelo dá, né? Mas enfim, é pra deixar ele mais liso. E tá assim. Enfim, gente, olha só que legal que eu fiz aqui, olha, no meu celular. Eu organizo as minhas, tipo assim, meus aplicativos, olha, por cores. É muito legal. Eu achei que fosse, sei lá, coisa de gente que tem toque. Mas não, gente. É mais fácil você achar os aplicativos, sabe? É, gente, hoje está funcionando aquele brinquedo lá. E olha só, o clássico de hoje, não, de hoje não, né? De sempre. Do Bob's. Sabe qual é? É X-egg. Não, não é X-egg, não. É clássico egg e clássico duplo. Ou seja, um tem ovo e um tem duplo. Gente, eu quero esse com ovo. Eu nunca comi, tipo assim, no restaurante, sei lá, famoso, o lanche com ovo. Então, gente, olha só aqui, olha, o clássico de hoje, do Bob's. Vou esperar agora do McDonald's pra gente fazer a comparação. Esse daqui, eu acho que é o de, eu acho que é o de egg. Não sei, o meu tio que pegou. Tomara que ele tenha pegado certo. Gente, eu tô comendo esses lanches aqui, mas a minha vontade, sabe qual era? Comer arroz e feijão. Sério, eu sou assim. E toda vez que eu vou no shopping, eu não sei o que, eu nunca como lanche, sério. Mesmo que eu tô de conforme, eu nunca como lanche. Pra mim, lanche é sempre lanche, não uma comida. Agora, as pessoas falam, ah, pra que eu vou sair pro shopping pra comer arroz e feijão? Não, arroz e feijão eu como em casa. É, mas eu faço isso, eu como arroz e feijão, aliás, macarrão também, né, gente? O meu tio morre de, não, não de raiva. E você me reclama, que quando eu saio pra comer macarrão, ele fala, Dara, eu sou como macarrão o tempo inteiro, pra que você vai sair pra comer macarrão? Ah, pra te perguntar, né, daqui, sei lá, o sabor é diferente. Mas, gente, é difícil de fazer um macarrão tão bom como comigo, sério. É muito difícil, muito difícil mesmo. Gente, o chapéu aqui tá esmagando a minha cabeça. Ah, falou um lugar, lembrando uma coisa. Aqui nesse shopping tem chiquinho sorvete. Se eu for lá embaixo mostrar pra vocês como é o chiquinho sorvete, não, chiquinho sorvete não, né? Bem chique deles. Então, gente, olha só aqui os dois lanches. Esse daqui, gente, eu tô com medo. Eu tô com medo porque eu quero que isso seja um ovo. Será que é o ovo? Não é o ovo. Gente, isso aqui não é o ovo, infelizmente. Olha só, gente, esse aqui é o do Bob's. E esse daqui, o do McDonald's. Pera aí, né, gente? Gente, o meu aqui foi trocado porque eu vi errado. Era clássico duplo, só um hambúrguer. Mas enfim, aqui deixa eu ir mostrando no McDonald's que é aquele lá que é o Crispy Bacon. Olha só, gente, que bonitinho. Gente, por isso que eu tô experimentando aqui no shopping mesmo. Porque se eu levar pra casa, ele vai ficar todo murcho, sabe? Todo feio. Mas olha só esse Crispy Bacon. Ele é, olha, com esse... Ele tem dois hambúrgueres. Vem nesse pão super bonitinho. E em cima, olha, tem queijo, ó. Cadê o Crispy Bacon? Ah, gente, tá tudo errado hoje. Isso aqui é queijo. Não, não, não. Não é Crispy Bacon, não. É Crispy Tasty. É diferente. Tipo, assim, não é a mesma coisa. Ah, mas enfim. Olha, hoje pra eu chegar, pra eu tirar foto dos dois. Esse gente vai experimentar. Os dois, bora ver qual é o melhor. Gente, falem pra mim qual vocês preferem. Que eu grave um vídeo assim, indo no restaurante, tudo assim. Ou você prefere que eu grave em casa, sabe? Aquele modo clássico, que eu mostrava ele bem de partida na câmera, imagem HD. Ou vocês preferem que eu grave aqui mesmo, tipo assim, no próprio restaurante. Deixa aí nos comentários, que assim eu vou ler e vou decidir se eu posso mudar. Ou se eu posso sempre fazer assim, indo no lugar, isso aí. Gente, ele trocou, porque ele tinha pedido um ver o outro, sabe? Mas enfim, olha. Gente, olha que legal. Isso aqui é com ovo, olha. Isso aqui tem um hambúrguer, tem um ovo, tem aqui esse molho verdinho com o tempero. Olha que tem um matão grandão. E tem um face. Hum, eu não sei não, hein? Acho que o McDonald's vai estar em... Vamos falar em desvantagem aqui. Eu não sei. Vai experimentar, é maravilhoso. Qual dos dois é o melhor. Primeiro, olha, mostrando os pães, olha. É diferente. O do Bob's é assim, lisinho. O do McDonald's tem esses bolinhos aqui em cima, que é gejelinho. É bem legal. Mas parece que tem orégano aqui dentro, né? Vocês gostam de orégano? Gente, eu não sou muito fã de orégano, mas... Então, gente, vamos experimentar primeiro o do McDonald's. Bora ver. Qual a nossa primeira impressão? De vocês ir? Hum. Hum. Realmente um molho bom. Esse queijinho de cima é muito legal e dá uma suavidade pro hambúrguer, sabe? Deixa o hambúrguer bem mais suave. E ele não tem... Não, tem sim, olha. A parte ruim, mas é bem pouquinho. Hum. E realmente, a cebolinha que tem aqui em cima, isso é mais gostoso ainda. Então, assim, eu acho que esse daqui, de 0 a 10, valeria nota 8. 8? Acho que é, gente. Ele é muito bom. Desde que eu provei do McDonald's até agora, eu sei que é um dos melhores. Eu gostei. Gente, agora meu tio vai experimentar, que ele tem opinião diferente, né? E como vocês gostam da opinião dele, então ele vai participar também. Então aqui, olha, eu não vou enxergar a cara dele, mas ele tá comendo aqui. Será que vai gostar também? Hum, gente, eu adorei. Achei muito legal. Então, tio, dê só as primeiras impressões do Crispy Taste. Nota 2,5. Por que 2,5? Ai, tem hambúrguer espessáculo. Não, ele tá bom. Ele é bom. Tipo, eu gostei. Não, eu não gostei, não. Gente, ele não gostou. Ele tá falando que o hambúrguer tá cru. Olha só, uma coisa que eu achei negativa nesse hambúrguer aqui, é que a parte Crispy dele quase não tem. Tipo, tem muito pouco. Então, ele seria mais um taste do que Crispy, porque eu fiquei procurando esse bolado e eu não achei direito. Eu achei só um pedacinho. Só um pedacinho mesmo. Não tem quase nada de taste. Mas, enfim, bora agora pro Bob. Bora ver se ele é bom. Esse queijo aqui é muito amargo. Gente, ele falou o quê? Esse queijo é muito amargo. Ele falou que o queijo é amargo. Eu já achei totalmente suave. O gosto é muito diferente. Você deu nota 8 pra esse quê? Eu dei nota 8. Eu achei legal ele. Você é muito modesto. Dois e meio tá ótimo. Demais, né? Tô sendo muito bom. Gente, eu nunca comi um lanche com ovo em um restaurante tipo assim, de shopping. Quando eu sigo. Sempre comia esse coisinha com ovo assim, hambúrguer lá nos bairros de Morava. Mas, bora ver se ele é bom. Gente, realmente, tem sabor lá daqueles bairros lá. Tipo, daqueles bairros lá não, né? Tem sabor igualzinho aquele que eu comia nos meus bairros, lá na minha... É que eu ia falar favela, né? Mas, gente, se eu aprendi com favela, né? Mas, enfim, é igualzinho da favela. Só que o da favela é maior e tem mais sabor. Esse daqui é tudo sem sal. O ovo sem sal. E a única coisa que tem bom aqui em cima é esse molho aqui, olha. Eu vou falar a verdade. Eu tô meio decepcionado. Não tem gosto. Tipo assim, tem gosto, só que não tem sal. Que horror! Gente, não tem sal nenhum. Tô chocado. Talvez o motivo vai gostar, porque ele adora comida sem sal. Vai, agora experimenta. Ele vai adorar isso aqui, eu tenho certeza. Ele adora comida sem sal, sabe? Não que ele seja velho, né? Tipo assim, eu tô chamando ele de velho. Mas, aí, é que a gente mais... O que eu tenho sal é mais saudável, né? Mas, enfim, agora ele vai dar a opinião dele. Esse aqui, esse do Bob, esse tem um monte de salada, sabe? Já no McDonald's já não tem. Ele tem um monte de salada, tomate, cebola... Não, cebola não, né? Tem tomate, tem alface. Olha só, já aprovou! Ah, gente, eu não dei minha nota. Quando o Bob's a minha nota, vai, de 0 a 10, eu daria a nota 5. Porque não tem gosto. Tipo assim, eu não preciso sentir... Vai, fala. Você gostou mais do McDonald's? Eu gostei mais do McDonald's. E você? 2,5. Empatado. Pra mim, o do McDonald's tem gosto, gente. Mas ele falou que o do Bob's não tem gosto. Nem esse, né? É nem um dos dois. Ah, mas enfim... O McDonald's tá cruz. Mas, enfim, gente, agora bora ver qual vai ser o vencedor de hoje. Olha só, na minha opinião, o vencedor é esse aqui do McDonald's. Big Taste. Esse é muito legal. Esse é o Clip Taste. É, não, é Crispy, é isso mesmo. Esse aqui, o Crispy Taste é o melhor entre... É tipo assim, em comparação, né? Eu acho ele melhor. Mas quem gosta de algo menos salgado, com um pouco mais, sei lá, de sabor natural, eu recomendo esse aqui do Bob's, que ele é muito, sério. Tem gosto de lanche natural. Ele é bem legal. E você, tio? Qual a sua opinião? Não, tem que ter um vencedor. O Bob's. O Bob's. Mas por diferença de milésimo de décimo aí, porque é muito pouca diferença. Eu achei que ele fosse falar o Bob's que é o melhor, tipo assim, ele gostar, mas não. Mas, enfim, gente... Não, pode até ter aqui outros, né? Ou pode ser que nós devíamos azar. Mas esse tá sem gosto nenhum. Enfim, a opinião de hoje é olhar esse daqui, McDonald's. O motivo que eles gostaram muito disso daqui do McDonald's, é que eles têm gostado, sabe do quê? De molho branco, com requeijão e é um pouquinho picante também. Esse foi o motivo. Eu adoro coisa picante e com gosto de, sei lá, dentinho. Mas é muito legal. Gente, olha só. Eu tô aqui na Casa de Bahia, tô olhando aqui as coisas. Eu não sei o que colocar naquela cozinha. Eu sei que ela precisa de um monte de armário e eu não sei se cabe mesa lá, né? Eu acho que não. Um monte de armário. Um armário só. Não, ela precisa de um armário porque ela não tem nada, sabe? Ela é toda vazia. E eu não consigo achar nada que caiba lá, sabe? Não consigo achar nada que cabe lá, sabe? Então eu tô meio que perdido aqui. Tipo, ali é pequeno. Lá não é tão grande assim. Olha, gente, que bonito isso aqui, olha. Bem bonitinho. E sabe o que é o nome disso? Lavabo. Bem bonitinho, né? Gente, olha o que tem aqui. É o Nemo. Olha só. Olha que bonitinho. Gente, olha. Tem um bichinho aqui bem legal, olha. Que ele é tipo ali, tá vendo, ó? Ele é tipo uma conchinha, só que ele tem um de pezinho. Olha mais Nemo aqui, ó. Ai, gente, tem meu sonho. Tem peixinho em casa. Ai, que grande é aquele ali, ó. Oi, tudo bem? Olha o bichão dele, parece a minha boca. Oi. Gente, olha, agora são 5 da tarde. Dá pra acreditar? Aqui em São Paulo, né, o clima é bem estranho. E mesmo sendo 5 horas, parece que eu ia, sei lá, 1 hora da tarde, meio dia. É muito legal. Imagina você ir pra pressa. Passando até as 6 da tarde na praia, pensando que é meio dia. Bem legal. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fala pra mim o que vocês acharam da comparação. McDonald's vs Bob's. Eu adorei o vídeo, gente. Eu adoro fazer vídeo assim, tipo, experimentando os dois. Porque é muito legal você conhecer mais coisas, não sei o que. E se vocês gostaram do vídeo, gente, não esquece de dar aquela curtida. Se inscreve no canal que eu faço vídeo todo dia. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.